Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, espectadores da TV Câmara, eu gostaria inicialmente de também ressaltar aqui o trabalho de todo o Conselho, mas substanciado no relatório do deputado Marcos Rogério. Ele tem a característica de ser didático, de ser pedagógico, de ser concreto, de não permitir dúvida quanto aos atos e fatos que foram imputados ao senhor Eduardo Cunha, às testemunhas, e não permitem, de fato, outra conclusão, a não ser aquela que vossa excelência trouxe no seu parecer, no seu voto, e que estamos aqui a discutir e que já antecipo que concordo com o mesmo. Mas é importante, nessa nossa manifestação, voltarmos, apesar de ter sido citado por mais de uma vez, qual o ponto de partida deste processo, que foi a afirmação do senhor Eduardo Cunha, na CPI da Petrobras, ao responder ao questionamento do deputado delegado Valdir. Delegado Valdir, estou dizendo para vossa excelência, clara e textualmente, as coisas são bem concretas. O senhor Fernando Soares não representa o PMDB e não me representa. Não tenho qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. E não recebi qualquer vantagem ilícita ou qualquer vantagem com relação a qualquer natureza vinda deste processo. E este processo ao qual se referia era a CPI da Petrobras. Eu ouvi aqui, e tenho escutado ao longo deste processo, destes meses, que o Conselho e o próprio deputado Valdir Maranhão, ao decidir, numa questão de ordem, deveria se concentrar apenas numa referência à possível mentira de ter ou não ter conta. e não se a conta de fato existir. Eu tenho para mim que quando a defesa se apega muito ao rito, é porque tem uma questão de mérito que não pode ser enfrentada. E eu acho que esse processo ficou muito claro. As inúmeras questões de ordens levantadas, a insistência permanente da defesa em tentar concentrar e não admitir a avaliação desse processo do recebimento de vantagens, para mim já era uma demonstração clara, uma confissão da própria defesa, que ao enfrentar o mérito, não havia defesa possível nesse processo para o Sr. Eduardo Cunha aqui no Conselho. Ouvi também que os deputados não devem denunciar. O deputado não denunciou o Sr. Eduardo Cunha aqui. Quem denunciou o Sr. Eduardo Cunha aqui foi o Sr. Fernando Baiano, foi o Sr. Léo Pinheiro, foi o Sr. Meirelles, foi o próprio deputado Eduardo Cunha ao dizer e admitir, numa emissão de televisão e depois de depoimento, que é uso frutuário de um trânsito. É a sua esposa que disse que gastava, conforme autorização, do próprio marido. Foi o Banco Central ao questionar o Sr. Eduardo Cunha por não ter feito declarações de bens do exterior. Portanto, nós não estamos aqui a acusar o deputado Eduardo Cunha. Nós estamos aqui a apreciar por uma representação feita pela rede, pelo pessoal, a partir de denúncias que vieram já na fase da CPI da Preto Brás, em que o Sr. Eduardo Cunha antecipou a fazer a defesa e, ao antecipar, aí sim, no esforço de garantir que não se investigasse, tentar resolver todos os fatos, qualquer dúvida no âmbito da CPI, ele mesmo provocou esta possibilidade de ser avaliada aqui no Conselho de Ética. Ora, senhores e senhoras deputados, eu, nesse momento, nós temos nas ruas do Brasil, de Minas Gerais, centenas de milhares de policiais militares, policiais civis, com a responsabilidade de combater o crime, e provavelmente estão prendendo alguém, estão levando às barras da justiça, pessoas por extorsão de R$ 10, R$ 30, R$ 50, e nós, aqui, nesse Conselho, nós não podemos ter outra atitude, se não reconhecer a gravidade das denúncias e dos fatos comprovados por testemunhas, por documentos apresentados a este Conselho. Nós não podemos ter outra ação, outra decisão, outra a responsabilidade, a não ser reconhecer a gravidade desses fatos e o seu enquadramento no nosso Conselho de Ética, na nossa Constituição, como fato de gravidade suficiente para deliberarmos sobre a cassação do mandato do senhor Eduardo Cunha e de qualquer outro parlamentar que, da mesma forma, se comportar no seu mandato. Nós não podemos, no momento em que a corrupção está diariamente dominando o nosso jornalismo, a nossa mídia, no momento em que a impunidade é combatida, ou melhor, é rejeitada pelo conjunto da população. Eu votei pela admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma e votei por uma convicção que a impunidade é a mãe da corrupção, que se a corrupção tem um DNA, ela está na impunidade. E não nos cabe, nesse momento, com a responsabilidade que temos no Conselho de Ética, outra alternativa, diante dos fatos amplamente comprovados aqui nesse processo, nos fatos que o seu relator nos trouxe com muita clareza e com provas documentais. E nós que acompanhamos os vários depoimentos das testemunhas de acusação de defesa, não nos resta possibilidade de outra conclusão. O senhor Eduardo Cunha foi, sim, beneficiário e beneficiado por recursos oriundos da corrupção. A defesa, de alguma forma, nem se preocupou em provar o contrário. A defesa se ateve a maior parte do tempo em dizer que esses fatos não podiam ser avaliados por esse Conselho. A defesa sequer se preocupou em provar o contrário. Mas as testemunhas foram muito claras. Por que o senhor Eduardo Cunha contrataria um advogado na Suíça se ele não tivesse conta na Suíça? Se ele não tivesse patrimônio na Suíça? Se ele não tivesse qualquer relação comercial fora do Brasil? Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa posição, com muita clareza e com muita convicção, é de que os fatos devidamente esclarecidos nesse processo, com provas testemunhais e provas materiais, provas técnicas, robustas, não nos permite outra conclusão, a não ser acompanhar o voto do relator pela cassação do senhor deputado Eduardo Cunha. Muito obrigado.